E a série de manifestações continuou pela tarde. No centro da capital, os rodoviários voltaram a parar. Passageiros tiveram que descer dos coletivos e seguir andando. Ônibus de todas as empresas eram parados por representantes da Central Única dos Trabalhadores. Os coletivos ficaram enfileirados e as paradas praticamente vazias. Teve confusão. Esse motorista reclamou da truculência de membros da CUT. Ele estava aqui passando e vindo para parar. Eu vinha lentamente, abri uma vaga e eu passei. E ele foi na frente lá e deu um burro na frente do meu carro, em cima do meu carro lá. Outros condutores reclamaram do trânsito. Sim, sempre que retenha o trânsito prejudica a gente, né? Mas este outro concorda com o motivo da greve. Está tranquilo, acreditando que quem está fazendo, está fazendo consciente do dever que tem que ser com relação à nação, à sociedade. Entendeu? Isso é bom. A paralisação dos ônibus aqui na Avenida Leonardo Malcher deixou o trânsito ainda mais complicado do que o normal. Foi difícil não só para quem queria chegar ao centro, mas também para os trabalhadores que precisavam voltar para casa. Quem estava de ônibus, desceu e seguiu a pé. Muito difícil, eu acho uma sacanagem isso, né? A pessoa vem, quer chegar no centro e não consegue. Situação difícil também para quem queria voltar para casa. Eu pelo menos não sei como que vai ser, né? Eu vou, acho que eu vou pegar um carro, alguma coisa. Representantes da CUT, que lideraram a paralisação, não quiseram dar entrevista. E agora à tarde, também no centro, foram as centrais sindicais que se reuniram para protestar. Parte da Avenida Getúlio Vargas e toda a 7 de setembro permaneceram interditadas. À tarde, os manifestantes fizeram uma grande passeata na Avenida Eduardo Ribeiro. Com cartazes, bandeiras e apitos, eles continuaram o protesto contra as reformas do governo. A gente tem que reivindicar os nossos direitos, porque a gente, como trabalhador, merece respeito. 650 homens da polícia militar fizeram a segurança no local. Evitar que hajam problemas que cheguem a conturbar a ordem pública. E, lógico, acima de tudo, proteger a integridade física da população e o patrimônio público e privado. Esta autônoma pedia o aumento do salário mínimo. A sustentação da família não é fácil com esse salário. Fica difícil, entendeu? Sustentar uma família com 937 reais. Por causa das interdições, muitos lojistas fecharam as portas. A PM estima que mais de 7 mil pessoas participaram, hoje à tarde, das manifestações. Depois do intervalo, você vai conferir as últimas notícias ao vivo da greve e das manifestações aqui na capital. Agora são 18 horas e 32 minutos. Você vê agora já imagens ao vivo lá do centro de Manaus, da Avenida Eduardo Ribeiro. A gente volta já já. A gente volta 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 já. O que é o que é o que é?